Continuo também a dobrar o Dragon Ball, a grande série da SIC. Mas há só uma parte que eu queria fazer aqui sobre o Dragon Ball e aproveitar a mensagem pelo carinho que tenho pela casa da SIC. O Dragon Ball, como é sabido, foi um grande ex-it em Portugal há 22 anos. A SIC voltou a comprar agora a série do Dragon Ball Super pela insistência dos fãs, porque é um universo muito grande, os fãs do Dragon Ball. E há só uma coisa que eu peço à SIC, já que teve essa atenção para com os fãs, que é raro uma situação ter essa atenção. E há uma coisa que a SIC tem que é preciso dizer também. Os fãs, quando respondem e reclamam com a SIC, a SIC responde logo. E isso é bom. Então um aplauso para nós. Qual é o teu caso? É que não interrompam as temporadas sem avisar os fãs, porque chegam a estar seis meses a não haver temporadas, a passarem às onze e meia da manhã e depois passam para as nove da manhã e depois passam para as oito da manhã. E eu só digo isto numa de alertar pelo carinho que tenho pela SIC e pelo carinho que tenho pelos fãs. E eu não posso esquecer que se eu estou no Dragon Ball, também foi à pala dos fãs. E eu isto tenho que também respeitar. Está a fazer o teu registro? Fica ao recado? E agora notícias. Obrigado. Obrigada.